O Lagopo de Escocês, também conhecido como Tetrais dos Salgueiros, é uma espécie de ave pertencente à família Fasianidê. Seu nome científico é Lagopos lagopos, derivado do grego antigo lagos, que significa lebre, mais pus, que significa pé, em referência aos pés emplumados do pássaro. Em inglês, é conhecido como Willow Termigan. Seu habitat é em torno do Ártico, em países como Rússia, Escócia, Finlândia e Groenlândia. Na América do Norte, pode ser encontrado no Alasca e no Canadá. Tornou-se o pássaro oficial do estado americano do Alasca. Um mestre da camuflagem. Ao longo do ano, esta ave muda sua aparência com diferentes trajes. A plumagem do Lagopo de Escocês está em constante harmonia com as cores predominantes das estações do ano. No inverno, a plumagem, tanto no macho quanto na fêmea, se torna quase completamente branca, à exceção de algumas penas da cauda. Esse recurso a mantém camuflada entre a neve. No verão, quando a neve derrete e a vegetação ressurge, as penas do pescoço ficam completamente marrons e as asas e costas podem ser salpicadas com quantidades variáveis de cores brancas, marrons e pretas, que lhe permite permanecer escondida. A fêmea no verão geralmente tem uma aparência mais manchada. O macho tem notáveis sobrancelhas vermelhas. Em média, pesam cerca de 550 gramas. E medem cerca de 36 centímetros, com sua envergadura podendo chegar aos 60 centímetros. Passam a maior parte do tempo no chão, mas se for assustado, disparam em um voo rápido. Ocupam principalmente regiões subalpinas e subárticas, habitats como florestas espaças de pinheiros e bétulas, matagais com salgueiros e amieiros, charnecas de use, tundra e encostas de montanhas. No inverno, as fêmeas e os subadultos podem se deslocar para altitudes mais baixas e buscar abrigo em vales ou em áreas com vegetação mais densa. Mas os machos adultos geralmente permanecem na região subalpina. Tem uma dieta simples de matéria vegetal, principalmente botões de flores, amentilos, folhas, galhos, bagas e sementes. No verão, eles também comem todos os insetos disponíveis, tanto do solo quanto da vegetação rasteira. Alimentos vegetais específicos incluem salgueiro, mirtilo, uva alcina, cavalinha, bétula, chopo, e sementes de várias gramíneas e juncos. Formam bandos no inverno, e onde a comida é abundante. Esses bandos podem chegar a 2.200 pássaros. Impulsionados por seu desejo reprodutivo, os machos tornam-se cada vez menos tolerantes uns aos outros ao longo de março e abril. No início da primavera, os machos reivindicam parcelas de terreno que defendem quando o tempo está bom. Mas as tempestades de neve da primavera enviarão esses machos de volta aos bandos. No final de abril ou início de maio, os machos estabelecem territórios permanentes que defendem com bom ou mau tempo. As fêmeas chegam às áreas de reprodução um pouco mais tarde que os machos, e então selecionam seus parceiros e áreas de nidificação. Muitas vezes, as mesmas usadas no ano anterior. Os machos geralmente permanecem monogâmicos durante a estação reprodutiva. No final de maio, os primeiros ovos são postos sob um arbusto. Elas colocam de 7 a 10 ovos em um ninho forrado de penas no chão, e os incubam por cerca de 3 semanas. Ao contrário de outras espécies do gênero, o lagopo de escocês macho geralmente ajuda a cuidar dos seus filhotes. Às vezes, de fato, eles assumem todas as responsabilidades familiares se a fêmea for morta, e defende a ninhada com muita valentia. Os filhotes do lagopo de escocês encontram muitas coisas que podem matá-los, a menos que sejam vigorosos e tenham sorte. O mau tempo, logo após a eclosão, o ataque rápido da raposa, ou o rápido mergulho do falcão. A separação casual da família e doenças como coccidiose. Tudo pode ser fatal. Também é uma ave muito caçada. Felizmente, a espécie está listada como de menor preocupação pela IUCN. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida. Também considere se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!